Música Délio trabalhou incansavelmente, como tantos outros brasileiros que vieram de longe para construir a riqueza deste estado. E assim, ele se tornou referência de homens de negócios. Música Bem sucedido na região, gera trabalho e desenvolvimento para Altamira. E o trabalho é uma constante na vida de Délio. Desde muito cedo, Délio ajudava a família na pequena propriedade rural em Juiz de Fora, Minas Gerais. Música A dura vida o obrigou a abandonar os estudos na escola agrícola e a trilhar o caminho do trabalho para um futuro melhor. Música Com muito esforço e suor, Délio está há mais de 30 anos em Altamira. Somado com o conhecimento do trabalho no campo, o seu espírito empreendedor e o tino para os negócios, ele se tornou um empresário bem sucedido em vários setores do agronegócio. Música Délio dá emprego direto a 300 funcionários e assegura educação, saúde e lazer para eles e suas famílias. Música A experiência do empresário bem sucedido, a visão empreendedora, a preocupação com o próximo e o bem estar coletivo de Délio é o que Altamira precisa para o seu futuro. Música Por isso mesmo, Délio é o melhor para Altamira. Música Délio Prefeito, Vice, Senhorinha, avança Altamira! Música 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 Música